se alguém foi atingido ou é ferido por essas chamas. Há os bombeiros ainda fazendo, tentando combater e diminuir o volume desse fogo. A escada de Magiros desceu agora, provavelmente para fazer alguma reposição de material. E a fumaça que sai de noite, mas a gente já vê uma fumaça muito negra, muito preta, escura. Isso porque quando tem esse material bastante inflamável, isso indica realmente que está queimando o acervo, queimando o material e essa é a preocupação das pessoas que estão vindo aqui acompanhar o trabalho de bombeiros, moradores. Pela quantidade de fogo, pela área desse museu, é muito pouco provável que esses carros do Corpo de Bombeiros dêem conta ali apenas uma viagem. Então a gente vê mais uma vez chegando carros do Corpo de Bombeiros, inicialmente eram três viaturas, mas é claro que isso deve ter aumentado bastante nos últimos minutos para cá, depois que se deu conta da proporção que tomou esse incêndio. Aí você vê o trabalho do Corpo de Bombeiros, são duas imagens ao vivo, uma delas do chão, da nossa equipe, que estava com a Natália Toledo, a Globo News exibiu no Jornal das Dez uma reportagem, onde justamente se mostrava que várias partes do museu estavam fechadas, que a população não tinha acesso a muitas salas, porque elas não tinham segurança, tinha pedaço de reboco de parede caindo, tinha cupim tomando conta da madeira, e aí faltava essa infraestrutura. Chegou a se fazer até uma vaquinha, na época se arrecadou 58 mil reais para tentar ajudar a dar um fôlego no museu, infelizmente parece que não deu muito certo, porque agora o museu acaba sendo tomado pelo fogo. Então a gente vê imagens ao vivo do Rio de Janeiro, deste museu que está sendo destruído pelo fogo em São Cristóvão. Como a gente disse, este é um museu que tem 200 anos, foi construído em 1818, completou 200 anos exatamente neste ano. E agora a gente tem que saber o que aconteceu, o que levou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros informou ao G1, ao nosso portal de notícias, que esse fogo começou mesmo por volta das sete e meia da noite, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, a Natália trouxe e informou, olha só essa imagem, gente, que imagem impressionante, é claro que a nossa câmera está atrás da escada Magiros, lá no fundo, é onde estão levantando as labaredas, a fuligem desse incêndio, mas olha que imagem impressionante é essa, onde dois homens do Corpo de Bombeiros, que inclusive estão ali, utilizando equipamentos para respiração, equipamentos para que não sejam atingidos pela fumaça, para que eles possam trabalhar. E até que tecnologia estão sendo destruídos pelo fogo. Vamos só lembrar, que a gente já falou um pouquinho mais cedo aqui na Globo News, que nós exibimos há algum tempo atrás, algumas semanas, uma reportagem do Jornal das 10, mostrando justamente a falta de estrutura. Funcionários, estudantes, pessoal ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também, de alguma forma, mantém ali esse prédio, dizendo que tinha cupim espalhado pelas madeiras do prédio, que as paredes estavam caindo aos pedaços, com pedaços de reboco, que muitas salas, elas estavam fechadas para visitação pública. Como, por exemplo, a que obrigava o fóssil do primeiro dinossauro de grande porte, que foi montado no Brasil. Bom, eu vou conversar por... Eu também. O Museu Nacional, ultimamente, conseguia ter uma estrutura de plano de segurança contra incêndio. Você sabe, a gente mostrou uma reportagem aqui há pouco tempo, pessoal reclamando da falta de estrutura. Quando você começou a falar, você disse assim, é uma triste realidade, tem que ficar atento, porque isso já aconteceu em São Paulo. Esse é mais um museu que sofria com essa falta de recurso público, com a falta de um plano de prevenção, com a falta de cuidado? Eu acho que não se trata apenas uma questão de falta de recursos financeiros, que falta realmente de priorizar a defesa do patrimônio cultural. Aliás, recentemente, o Museu Nacional foi contemplado com um grande financiamento do BNDES, que anunciava já essa vontade de renovar o museu, de fazer um investimento grande no Museu Nacional e fazer dele renovar a sua estrutura. Agora, pelo jeito, lamentavelmente, veio tarde. E a gente está assistindo essa perda, essa ameaça ao patrimônio dos bens culturais, do patrimônio cultural no país, sucessivamente. E isso não se deve apenas ao fato de que a gente não... É falta de dinheiro, é falta de planejamento. A gente precisa ter uma política pública direcionada para a defesa do patrimônio cultural no país. E não importa se a crise política...